Cuidados aqui também pra não ter nenhum Stompers safado que vai me matar, a gente tem que tomar muito cuidado sempre com tudo, tem que tomar muito cuidado com tudo, tem que tomar muito cuidado com tudo, tem que fazer uma jogada, aí boa, consegui a jogada, épica, épica, jogada de mestre velho, jogada de profissional mano, jogada de profissional Fala galera, mais um vídeo aqui no canal cachorro 337, eu sou o Rian e mano, a pedido de muitas pessoas eu estou de volta com a série de Kid Surprise aqui no Hardcore Games No meu último vídeo de HG, que foi o HG com Facecam, eu perguntei qual série no HG vocês gostariam de ver aqui no canal e muita mais, muita gente pediu a volta da série de Kid Surprise, que é uma série que eu já gravava desde o ano passado Só que eu parei por um bom tempo e estou voltando agora, então mano, se vocês gostam da série de Kid Surprise, eu quero explosão de likes velho, explosão de likes Vamos sentar até na meta de mil likes velho, eu sei que a gente consegue, meu Deus do céu, que saudade de gravar Kid Surprise, ainda mais aqui no Ombo, onde eu peguei, tipo, eu pego os dois Kid Surprise, ou seja, vai ser dois Kids aleatórios que vão vir E o mais engraçado é que sempre vem uma combinação bosta, sabe, sempre vem aquela combinação que não tem sentido nenhum, que você não sabe o que vai fazer Mas essa é a graça da série de Kid Surprise galera, os Kids ruins, as combinações ruins, eu estou muito feliz com a volta do Kid Surprise, eu acho que vocês também estão Então, velho, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Deixar o like, isso mesmo, mano, deixa o like, manda para os amigos Vocês querem me ajudar, pessoal? Vocês querem me ajudar? Fala a verdade, vocês querem me ajudar? Se cada um de vocês que estão vendo esse vídeo pegar o vídeo, o canal e mandar para um amigo, velho, por favor, façam isso Vocês vão me ajudar muito, mano, mas muito, muito mesmo Agora sem mais blá, 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 porque eu estou enrolando demais Bora logo para a gameplay e ver quais serão os kits que vai ser sorteado aqui para mim, eu estou com medo, mano, eu estou com medo Vamos lá, galera, agora o Kid Surprise nos selecionou o Kit Switcher e o Kit Tower, mano Mas vamos lá, galera, como eu disse na primeira partida, essa é a graça da série de Kit Surprise, mano Pegar esses kits horríveis e tentar jogar com eles e, mano, se eu ganhar, é foda, velho, é um desafio É, tipo, uma vitória com gostinho a mais, por eu ter ganho com um kit lixo, tá ligado? É um negócio bacana, eu gosto dessa série, eu, tipo, me divirto jogando E o Kit Switcher é bom, mano, sei lá, eu gosto do Kit Switcher, é um kit interessante Se eu for esperto, dá para fazer muitas táticas ótimas, só que tem que ser muito esperto e ter as oportunidades, velho Senão, nem rola, velho, nem rola Já vou subir aqui em alguma árvore para pegar uma madeirinha, né, porque madeirinha é sempre preciso, madeirinha é sempre muito, muito bom E assim que eu estiver pronto para a guerra já ruxando nos caras, eu volto com vocês Já vai deixando o like Que já tem um mano, que eu não vou deixar fazer os itens, velho Não vai fazer item não, mano, não vai fazer item não, vai morrer Não vai fazer item não, velho Nossa, o cara tinha iron Ah, não, 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 não Ah, o cara roubou meu iron, mentira, acho que nem roubou se pá, hein Acho que se pá nem roubou, velho Se pá nem roubou, mano, se pá nem roubou, só precisa aqui É, urgentemente organizar aqui o tudo E ele roubou ou não? Ele roubou, infelizmente ele roubou Infelizmente ele roubou aqui os meus itens E o cara Tá, tá persistindo, velho, o cara tá na vantagem Da gente aqui, fazer craft louco aqui E vai, bora lá, mano, bora testar agora O PP dele, vamos ver até onde ele aguenta Eu não vi os kit dele ainda, velho, eu não vi os kit dele ainda não Ah, mas a gente tem que matar Pra pegar os araninja e lumberjack Mas a gente, nossa, o cara tá todo confuso, velho O cara tá todo confuso, olha, será que ele é nubizinho? Vira nubizinho pra me dar os ferros, velho Cadê os ferros? Oh, 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 cadê os ferros, meu? Eu quero os meus ferros, velho Eu tinha visto ferro por aqui Se eu quero os meus ferros, eu vou lutar por eles Você pegou os meus ferros, safado? Você que tá com os meus ferros, velho Esse daqui é kit, esse daqui é nenhum, esse daqui é noni Mas você tá com os ferros? Mano, cadê os meus ferros, velho? Mano, eu tinha dropado ferro aqui, tio Ah, tô de brincadeira com a minha cara, né, velho? Será que acertei? Não acertei Merda Fuck Fuck, man Fuck Agora o cara voltou com o bando, né? Aquela paradinha dele ali foi pra ligar o macro Pra ligar o hack, o reach, o tudo que ele tem do cavaleiro Cavaleiro que é o cara mais legítimo do Brasil Vamos lá, mano, morre aqui, velho Morre aqui, velho Morre aqui, mano Isso Caiu na cavernita, agora não tem escapatória Caiu na cavernita, agora não tinha escapatória Agora vai ter que aguentar La, 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 la Espadada delicatório Vai, mano Morre, mano Morre Isso Vai, vai Eu quero pegar essas roupas aqui Matei Uf Ih, tava com ele os ferros, mano Que safado, tava escondendo ferro de mim Ben, pelo menos agora Eu tenho na escapatória de ferro Sim, eu tenho na escapatória de ferro Vou craftar rapidão essa minha espada de ferro aqui Por causa que ela vai ajudar demais, galera Então deixa eu pegar aqui, mano Tô começando frenético a partida, velho Já tô começando jogando muito aqui Vamos nesse próximo cara aqui, velho Cola Que isso, mano Que isso, tio O bagulho tá mais fácil que tudo, velho Peguei uma kill só Certeza que ele tava tirando PMP com esse cara aqui E, tipo, o cara começou a correr E eu só tive que dar um hit só, mano Só tive que dar um hitzinho pra matar Ah, tá de brincadeira, cara HG já não tem mais graça, sabe? Tá muito fácil pra mim Eu tô muito bom Não tem mais graça Tá muito fácil, cara Tá muito fácil Olha o cara ali, ó Vai subir torre Vai subir torre Vai subir torre, sim Vai subir torre Sim Safado Ali, ó O cara quer subir torre, mano Otário Ah, não Ah, não Vai, vem Vai, vem Vem O cara não pode subir torre, mano O cara não pode subir torre Porque torre é um negócio pouco tanto quanto chatinho, tá ligado? Eu odeio torre Será que ele tem sopa? Espero que ele não tenha sopa, velho Espero que ele não tenha sopa Cuidado aqui também pra não ter nenhum Stompers safado que vai me matar A gente tem que tomar muito cuidado sempre com tudo Tem que tomar muito cuidado com tudo Tem que tomar muito cuidado com tudo Tentar fazer uma jogada Aí, boa Consegui a jogada Épica Épica Jogada de mestre, velho Jogada de profissional, mano Jogada de profissional Jogada de profissional no HG, cara Jogada de profissional no HG Batei, mano Olha quanta madeira esse maluco tinha, velho Meu Deus do céu Ah, não O que é isso aqui, cara? Tem um negócio muito, muito estranho aqui Que eu acho que os caras estão tretando Então, bora utilizar o nosso kit aqui Bora utilizar o nosso kit aqui pra dar bom, né? A gente tem que utilizar o kit aqui, ó Só que os caras estão tretando lá longe Então a gente vai trazer um negócio aqui pra cá, ó Com a pintada estampada do ano Cadê os caras? Os caras estão tretando muito perto da água, né? A gente tem que pegar aqui Será que nós matas? Será que nós matas? Será que nós... Mata! Mata fácil Mata fácil, cara Nós mata fácil Agora tá vendo aquele cara ali, ó Eu vou fingir que eu nem tô vendo, ó Eu vou fingir que eu nem tô vendo ele aqui Que aí quando ele for estompar Ele só vai tomar Eu vou ficar dropando os itens aqui Esse só vai vencer com a estompada, né? Só vai vencer com a estompada Mata, morreu Tá... Caraca Caraca Tá tão fácil assim Olha a explosão Quando eu combo esse cara no chão Será que... Esse cara joga bem, hein? Esse cara aqui não é pra qualquer um, não Mano Esse cara aqui joga bem Esse cara aqui joga bem Esse cara aqui vai ser uma dificuldade aqui pra gente Eu só espero que ele não corra Só que ele tá com um cara que vai ficar correndo toda hora, hein, amigão Esse cara que tá com um cara que vai ficar correndo toda hora Será que ele vai ficar correndo toda hora? Não sei Vamos tentar entrar no braço com ele aqui Porque eu queria muito entrar no braço com ele Por causa que eu tenho espada de ferro E ele não tem espada de ferro, tá ligado? Aí fica um negócio tranquilo aqui pra gente Vai, vamos tentar dar os critical, então Com a espadinha de ferro Vai, amigão Vamos dar os critical com a espadinha de ferro Morre logo Eu quero minha décima kill, velho Eu quero minha décima kill Vai Essa partida aqui eu tô explodindo, velho Essa partida aqui eu tô explodindo, mano Essa partida aqui eu tô explodindo de matança, vai Combo, 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 vai Comba Bem tancável, podemos assim dizer pra ele, né Deve estar bem tancável mesmo Ah, ele me combo Ah, ele me combo na água O cara combo a gente aqui Então a gente vai ter que Dar um jeito nele, né, velho A gente vai ter que dar um jeito nele aqui Tentar fazer uma tática aqui Que eu não sei se vai funcionar Tá ligado? Vem, mano Vem, mano Vem, mano Só vem, só vem Só vem, amigão Só vem aqui, amigão Cadê você? Aí, ele apertou, mano Ele apertou Agora ele vai ter que tancar a espada de ferro do cachorro 367 Só que tem um porém, né, mano Tem um porém que ele é boxer, velho Boxer não é um kit muito legal de se jogar contra Boxer não é um kit muito legal de se jogar contra Mas a gente tenta, né Morreu, morreu Comigo não tem pra ninguém, não Desculpa, amigo Mas, assim Sério Lutar com o cachorro 337 é igual pedir pra morrer Sério Lutar com o cachorro 337 é igual pedir pra morrer Cheguei aqui no Fist, galera Cheguei aqui no Fist Mano, eu vou tentar fazer uma tática um pouco tanto quanto loquita, tá ligado? Ai, meu Deus De onde esse cara veio, mano? De onde esse cara veio, velho? Ele é Blink Tá de brincadeira com a minha cara, né, meu? Tá de brincadeira com a cara que tem um time aqui, velho Tá de brincadeira com a cara que tem um time aqui Vamos entrar nessa caverna Porque a gente tem espadinha de ferro E aí a nossa treta fica muito mais favorável pra nós, tá ligado? Só que os caras são time, tá ligado? Aí complica Aí complica Aí complica Aí complica Mano, aí complica um tanto quanto Vamos focar nisso aqui Vai, vamos focar Vamos focar Vamos focar Vamos focar Vamos focar aqui os caras. Vamos focar aqui os caras. Vamos focar aqui os caras. Eles aqui ficam sozinhos, pelo que parece. Acho que te deixaram sozinho, né, amigão? Acho que te deixaram sozinho aqui contra mim, velho. Acho que te deixaram sozinho aqui contra mim, então a gente tem que... Não é, te deixaram nada. Vou deixar sozinho. Que não... Que seria um pouco mais interessante se eu deixassem sozinho com vocês dois. Mas os caras, olha isso. Um corre pra fazer refil, aí o outro vem. Ai, mano, vamos ver um revisado. É, só os outros vão lembrar. Mas vamos lá, mano. Vamos tentar, velho. Vamos tentar, mano. Hoje eu tô pro... O quê? Três? 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 Três caras? Três caras, mano. O que é isso, tio? Sai, mano. Três caras, tio. Que hora? Precisaram de três caras pra me matar, velho. Sério, era eu e o resto do servidor. E os caras precisaram... Mano, os caras precisaram fazer 3 em 1 pra me matar. Meu Deus do céu. Mas enfim, galera. Foram aí, acho que 10 kills, 11 kills, não sei. Mas foi uma partida, mano, tranquila, né, velho? Eu tô ligado que esses três caras, deu pra ver muito bem ali que sozinho nenhum dos três aguentava nenhum segundo comigo. Precisaram do 3v1, né, mano? Mas fazer o quê? Velho, de qualquer forma, foi uma partida muito, mas muito top. Então, para a continuação da série, galera, bora mil likes. Eu sei que a gente consegue. Divulga o vídeo pros amigos, porque, sinceramente, esse vídeo ficou muito, mas muito top. Eu espero que vocês tenham gostado. Passem aqui todos os dias, ao meio-dia, para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal para fazer parte da família. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho